GBX On This Motherfucker Só fala baixinho E ela diz que eu já não tenho tempo pra nada Só pensei em cash Foda mesmo é que ela não tá errada Fumando essa haste Desde manhã cedo chego de madrugada Cê me conhece Foda que cê nunca me esquece Não esquece de mim, do cash que compra Essas Gucci, Louis Vuitton e Dolce & Gabbana Quer se tornar logo a primeira dama Quer me ver todo dia da semana Fala pra amiga quem é que te banca Se me ver com amiga já arranja bronca Cara de sonsa fingindo que ama Acho engraçado, eu conto cês com conta Contado pra seleção MVP Eu tô bufado nesse game, juro que eu não ligo E eu tô pique dinamite pronto pra explodir Tira esse sangue e suga de perto de mim Tô confiante porque eu sou inimigo do fim E essa group é gostosa tipo o açaí Curte tudo que eu posto, segue quem eu sigo Quer viver vida de parte colando a falar baixo E ela diz que eu já não tenho tempo pra nada Só penso em cash Foda mesmo é que ela não tá errada Fumando essa haste Desde manhã cedo chego de madrugada Cê me conhece Foda que cê nunca me esquece E o foda que cê nunca me esquece Meu nome ela chama Joga na cara essa raba tá em chamas Controla nos dedos essa beat ela gama Noites e noites em cima da cama Senta com força sem nem fazer drama Emocionada faz tudo por fama Mas é gostosa meu ego ela inflama Faz tempo que eu entendi o panorama Do cash e do game Só quem não deve não tem Me invejoso é o que mais tem Quando eu não era ninguém Na verdade ainda sou ninguém Mas sei que eu mando no bem E eu vim de dois mil e cem Visão de futuro que eles não tem Racha na pista de Mercedes-Benz Só quero os meus trajadão de Balmain Quando eu botei fogo na folha virei renegado Do mesmo jeito eu boto fogo em quem vier mandado Se vem com papo de interesse vaza do meu lado Sem perder tempo com esses verme que só atrasa lado Mas ela quebra o pescoço quando a tropa passou E eu nem conheço mas no privado só chama de amor Determinei a faculdade mas nisso eu sou doutor Pela cabeça que me guia eu agradeço ao senhor E ela diz que eu já não tenho tempo pra nada Só penso em cash Foda mesmo é que ela não tá errada Fumando essa haste Desde manhã cedo eu chego de madrugada Cê me conhece Foda que cê nunca me esquece